E mano, sem mais enrolação, em 3, 2, 1, essa é a nova caçadora de lenda Elite. Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai acontecer uma parada que não acontece, vai fazer muito tempo ou até anos que não acontece aqui no canal. Seguinte galera, estou aqui juntamente com o Elite, quase completo, né? É o seguinte, caçador de lendas Elite, ele é um braço do caçador de lenda. Eu vou nas lendas de noite e o Elite vai de dia pra desvendar as lendas e até procurar novas lendas pra mim. Enfim, fazer toda aquela parte de network e investigação junto, né? Conversar com os vizinhos. Aquela parte burocrática, eles fazem essa parte. Às vezes vão de noite também e é da hora. E é o seguinte, aqui dentro dessa caminhonete está a nova integrante dos caçadores de lendas Elite. E é o seguinte, galera, estava na hora. Esse ano, esse início de ano, vai entrar 3 novos caçadores de lendas Elite. E a primeira é mulher, galera. Sim, é mulher. E é o seguinte, eu falei pra vocês que quando eu abri o Elite, eu ia estar sorteando algumas pessoas pra entrar no Elite. Eu ia na cidade de alguém e tal. E aí, com o passar do tempo, eu vi que isso não era justo, mano. Porque, cara, a gente tentou colocar algumas pessoas até em off, pessoas que nem apareciam no vídeo. E, mano, chegava atrasado, às vezes nem vinha. Mano, não dava. Então, o que eu fiz, mano? Eu comecei a ser meio que um olheiro no YouTube e comecei a ver os pequenos canais agindo, tá ligado? Falei, mano, essa pessoa trabalha bem. Porque no Elite é trampo, é ou não é? É trampo, caramba. É trampo. O pessoal só viu o que aparece na filmagem, mas por fora é muito mais. Pra acontecer tudo isso. Aqui, pra estar nesse exato momento, é um trampo, mano. Então, assim, essa pessoa aqui, ela é youtuber. Tem um canal já faz bastante tempo, é bastante dedicadíssima. Uma excelente pessoa. Alguns de vocês conhecem. E, mano, sem mais enrolação, em 3, 2, 1... Essa é a nova caçadora de lenda Elite. Vem aí! Vem aí! Agora sim, me fico realizado. O que é isso? Se apresenta. Bom, gente, tudo bem? Eu sou a Nath. Gravo no YouTube já faz muito tempo mesmo. Conheço essa galera aqui também há muito tempo. E vocês sabem que isso aí já faz parte da minha rotina, né? Gravar. Sou aventureira, gosto de fazer desses. Tem. Eu tô aqui pra formar. Let's go, bora! Aê! Mano, é o seguinte. Ela é conhecida aqui. Mora em Londrina também. Os outros dois que tá vindo não é de Londrina, tá? Eles não são conhecidos. Mas aí vocês falam, ah, Renata, você só coloca quem você conhece. Não, galera. Não é à toa que a Nath eu conheço há sete anos e é a primeira vez que ela tá entrando num quadro meu. Eu não coloco por amizade. Não é por isso. É realmente pela dedicação. A gente já tá de olho nela faz um bom tempo. Aliás, ela já tinha o nome desde quando iniciou o Elite. Mas ficou um tempo em observação, né? A gente ficou observando outras pessoas. A gente acabou dando oportunidade pra outras pessoas que acabaram não, né, mano? Não honrando a responsabilidade, né, Roma? É, quer dizer, o Bruno foi mal. É. O que foi? O que foi? É, pessoas que não se dedicaram, né, Gui e Dani? Não, quer dizer, caramba, eu não posso citar nome. Mas enfim, Nath, é o seguinte. Agora, tem algumas regras, mulher. É o seguinte. Vamos lá. A Nath, ó, pode ver, ó. Né, mano? A Nath, você tem quantos anos? 21. 21, toda tatuada e o bagulho que é diferencial aqui é que o pai dela é jogador de paintball profissional e ensinou tudo a ela. Então, essa menina, ela já participou de um Hunter's War com a gente? E ali ela me surpreendeu. Foi ali que você ganhou a vaga. Você viu, né? Coloca a parte, editor. Ela tava num grupo, no Hunter's War. Pra quem não conhece Hunter's War, é uma batalha de vários grupos de paintball. E ela tava assim, mano, e tinha um grupo que era um grupo só feito de policiais, mano. O grupo avistou ela e ela, mano, foi enfrentar o grupo e tava sem munição, né? Tava acabando de munição. Coloca aí. Olha essa parte. Ó, atrás da tela, Nath. Aonde que eu tô vendo? Aqui? Tá na água. Tá na água. Ó. Essa, ó. Olha lá, olha na minha mão. Essa árvore aqui, ela tem uma. Ah, sei. Será que não dá pra passar pra aquele matinho ali? Ó, progrediu, progrediu. Tá onde, Nath? Tá aqui, ó. Tá vendo essa árvore aqui, onde o Guima ia? Depois da cerca? Sim. No meu rumo, tá bem atrás dela, cara. Não chega nem fodendo, porra. Ai, Caliguinha, tá pertinho. Segura, segura. Fudeu, eu tô com uma só. Ó, tem lá atrás do barracão também, hein? Tem lá no fundo. Tá bom, cima, avança ali, ó. Tá bom, tá bom. Tem um na mão de cinturinha, mano. Aonde? Vem a tua frente ali, né? Tá avançando, tá avançando. Vai, pera. Morte, 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 vai. Foi bom. Vocês viram aí, galera? Mano, batalhadora. Então, mano. Parabéns, né? Fala aí. Mandei muito aquele dia. Foi top, foi top. Foi legal. Ou seja, ela domina tudo. Só que é o seguinte, Nath. Você tem 30 dias de teste. Se em 30 dias, os três aqui, principalmente o nosso líder, né? Deixa comigo, cara. Mas eu acho ela bem completa. Já conheço ela. Ela jogou Hunters War. Ela também participou do desafio do Mustang. Se dedicou, correu. É uma pessoa também... Mas só que se em 30 dias, meninos, vocês vão ficar em observação. Se em 30 dias. Ela começou a dar mi. Chega atrasada. Ah, não posso ir. Tem uma mudança. Que nem o Roma, não. O cara lá. Se 30 dias, vocês podem dar o corte e a gente coloca ela no lugar. Igual o Roma. O Roma ocupou o espaço dela por meses. Inclusive, o Renato falou comigo ali em off, Bruno. A gente vai ter que conversar com o Roma. E o Renato disse que pode dar uma baixa na carteira. É. O Roma tá. Já era. Beleza? Beleza. Temos aqui, né, mano? Então, a Nath é... Mano, completa. Conhecemos o pai dela, a família dela. Tem uma parada que tem um... Os dois tinham um vínculo. Eles são ex-namorados, né? Mas hoje são apenas amigos. Preparado pro bagulho, louco? Bora! Eles são apenas amigos hoje. Então, eu quis ver até uma prova, né, mano? Que um fim de relacionamento não significa o fim de um ciclo, né, mano? Amizade. É uma amizade. O Léo se dá super bem com a família dela e vice-versa. E vai ter o respeito aqui também. Então, é a prova. Até quando sair a casa do Elite, pra Nath ficar mais confortável, eu não vou... Não é que proibir, mas eu prefiro que o Léo não apareça tanto lá. Por quê? Não, pra ela ficar mais tranquila. Não, não é. É porque o negócio de ex é complicado. Por quê? Ah, eu não sei. Pode ir lá atrapalhar a gravação. Não é porque só isso que eles te dão uma facada que... É verdade. É, mas tá tudo certo, né? Não, tudo bem. Foi um ciclo que se encerrou e estão na amizade. Não respeito. O Léo, como é oficial hoje, além de ex, é seu chefe agora. Uuuuuh! Já não mandava antes, agora eu vou mandar. Consegui o que queria. Aê! Nath, é o seguinte, venha cá. A Nath agora, ela vai fazer um teste. Ela já tá dentro, tá, galera? Mas eu quero observar como que ela se comporta com o Marsoft na mão. Eu já vi ela em campo, em batalha, tá ligado? Você vê ela assim, baixinha e tal, você não dá nada, mas que é perigosa, viu? Mas, ó, a gente fez um circuito com várias bexigas aqui no meio da mata. Temos duas casas abandonadas ali na frente. Eu vou colocar o Marsoft na sua mão. Juntamente eu, o Léo, que é oficial, e os três Elite, a gente quer ver como que você tá na parte de manusear uma arma. É, por mais que é o Marsoft, eu acho que é bem parecido com a arma real. Lógico, tem várias coisas diferentes. Mas a gente quer ver como que você tá, a sua agilidade. E caso você tiver alguma, né, alguma deficiência nesta parte, o Elite tá aqui pra te treinar e te ajudar. Porque, assim, vim aqui, colocar a cara na câmera e andar de carro, todo mundo sabe. Agora, na hora que o capiroto aparece, aí que é o difícil, né, Boto? Fala aí. O que eu ia falar pra ela é o seguinte, aqui é uma lenda perigosíssima. Tudo bem que hoje estamos com os oficiais aí. Só que é o seguinte, Nath, nada é fácil pra você. A gente tem uma coisa que a gente vai jogar lá na casa, vai identificar. Tua visão vai ficar ruim lá dentro. E tem refém lá e tem bandido. Então tu tem que matar o bandido e deixar os refém. Mas a gente vai te explicar. Mas é tudo elaborado essa própria, né? É, é elaboradinha. Não é não, é uma prova bem da hora. Eu acho que você vai te sair bem. Eu também acho. Eu acho que você é rápida, você sabe manusear armas, sabe atirar. O Boto, ele não foi tão bem, teve que passar várias provas. Ele não conseguia correr. Eu fiz prova, o Léo não fez. É, é um bizarro, né? Ele fez a prova da vida, né? É. É, fez a prova da vida, emprestou a XJ. Ficou tudo bem, né? Mas, Nath, não liga pro que eles estão falando. Você vai ficar mais com nós do que com eles. Não dá bola, não. É. O que você espera do Caçador de Lendeli de ser uma nova? O que você acha da oportunidade? Vai ser uma família. O que você... Para, você para, pô. Família, família. Vamos citar. Nós somos famílias. Nós somos amigos, né? Claro, né? Para. É parte. Primeira coisa que ele perguntou quando eu falei que ia chegar uma nova menina, perguntou se é solteira. Não, por quê? Porque a gente não quer problema. Porque vai ficar com nós aqui, entendeu? Nós não queremos problema. Eu sou casado, muito bem casado. Te amo, amor, te bebeu. E é o seguinte, esse negócio aí... Não, por que você está me encarando? Não estou entendendo. O que? Fala aí. Não sei, o Léo fica encarando toda hora, cara. É, Léo. Ela é solteira, né? Não, ela é solteira, tudo certo. O Léo também. São amigos, mas ele não está te encarando. Não, então beleza. Mas você está aí para o parceiro. Você vai perder esse negócio de líder. O Bruno, quer ser líder, Bruno? Não, está tudo certo, não está? Está tudo certo. Tá, Nath. Enfim. Então, primeiramente, agradeço a oportunidade, né? Obviamente, estar aqui é bem legal. Bom de mais a conta. É um treino que eu gosto. Mas, enfim, quero mostrar para vocês. Vocês vão ver que vocês não escolheram errado. Eu também acho que não. Vai mostrar a potência das mulheres. Ô, isso aqui é a girl power, vai. Vamos comer. O quê? Girl power. Ah, tá, né? A força das mulheres. Ah, fala português, mãe. Léo, o que você espera dela? Eu acho que quem mais conhece aqui entre todo mundo é você. Você aguentou, né? Por vários anos. Eu senti umas caras. Não, é sério. Você, né? Foi o maior guerreiro. Como, né? Mano, acho que ela vai sair bem. Acho que ela vai passar nas provas. Ela sabe atirar. Eu já joguei paintball com ela, perdi. Ela é boa, mano. Ela corre. Ela, tipo, sabe jogar. Sabe se defender. É bom mesmo. Isso aqui para levar um soco é dois palitos. Ele é oficial. É oficial. Respeite. Tá vendo? Mas, que bom, mano. Que bom. O Léo foi primordial. Foi um dos que votaram a favor. Lógico que ninguém entra por entrar. Tem que passar por uma seleção. O Léo, com certeza, quer o seu futuro. Entrar no Elite é... Tá junto com os caras. É uma mesma jornada. É uma responsabilidade e eu acho que todo mundo que está na Elite hoje, só tem a agregar. Acho que o Bruno, quando entrou, é hoje que está lá na casa. O morador, né? Você saiu de balneário para virar traçador e ganhava R$5,00 lá. R$5,00 e ganhava R$50,00. E o Gu? É o Gu? Eu mesmo. O Gu está feliz agora. O Gu não tinha nem emprego, coitado. Os mais raízes. Porque o Gu estava lá no começo, queimou a cara uma vez. É verdade. Se eu falar para você que eu estou lá desde antes que o C. Verdade. É. Bom, vamos para a enrolação. Eu quero ver você em ação. Boa, por favor, só mostra pelo menos o circuito para ela. Eu acho que o melhor para falar para ela é o J que fez o circuito. Então temos aqui meu amigo policial. J, você que fez o circuito para ela. Então você prefere não mostrar para ela. Você vai guiando ela. Eu acho melhor a percepção dela. Vamos avaliar a percepção dela. Fechou. Porque aqui... Nath, presta atenção aqui, Nath. Eu fiz o circuito ali baseado no misto. O que é o misto? As lendas são baseadas em entrada em mata e também são baseadas em entrada em ambiente. Acontece nas matas e acontece nos ambientes. Então você vai ter a percepção de você se deparar lá com o obstáculo e você combater ele e você abater ou não abater. Se você achar que é amigo, você não abate também. Tá bom? Beleza. Eu quero ver como eu saio no geral mesmo. É isso. Com percepção de vista. Não é um teste, tá? Para você entrar, você já está dentro. Sim. Já tem 30 dias correndo agora. A gente só quer ver a sua deficiência. Se você tem alguma deficiência... Eu acho que não tem, tá? Eu acho que você realmente... Falando de elite, é completa. Foi feita para isso. Eu acho que vai ser top. Tomara que os outros dois que eu selecionei, que vão vir agora, sejam também igual ela, dedicadíssima. E ela parece que nasceu para parada. Ela nasceu para aventura e para esse tipo de parada. Eu acho que ela vai agregar... Mano, você é louco. Vamos começar o teste e nós volto a conversar mais. Então vamos começar o teste. A Nath já ataca a Airsoft. Ela não sabe jogar de Airsoft só com... 20 mil. Um peito, mas vamos ver, né? Então o J vai ser o... Copiando ela. Copiando ela. Então 3, 2, 1, vai contando! Bora! Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ó, bora. Bora, 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 Nath. Rápido, rápido. Bora, bora. Você se preparou com o bicho. Vai, vai, vai. Presta atenção, presta atenção. Concentra. Bora. Aí, boa, Nath. Bora, bora, bora. Aqui, aqui. Bora, bora. Edito, mano. Vai, vai, vai. Concentra, concentra. É uma ameaça, Nath. Aê, boa. Bora, bora, bora. Aqui, aqui, Nath. Bora. Ó, mais longe, mais longe. Vai, vai, vai. Bora. O oponente tá ali, Nath. Bora, acerta ele. Acerta ele. Mata ele, Nath. Bora. Concentra. Boa. Bora, o verde. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai. Mata ele. Tem um monte de bicho na mata, Nath. Bora. Recarrega. Recarrega. Bora, bora, bora. Atira, já. Rápido. Rápido. Concentra, concentra, concentra. Aê, boa. É lá, é lá. Vai, vai, vai. A ameaça tá lá. Isso, boa. Lá, lá. No chão lá, ó. Ali, ó. Ua, rosa. Bora, 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 bora. Boa, boa. Vai lá, vai lá. Opa, cuidado. Tem fumaça, cuidado. Lá tem fogo, cuidado. Boa, boa, boa. Cautela, Nath. Cautela. Cautela. Você não sabe o que te espera. Você não sabe o que te espera. Cuidado, cuidado. Você não sabe o que te espera. Cuidado. Olha aí, olha aí, Nath. Olha aí, Nath. Olha aí, Nath. Bora. Nath, presta atenção. Ó, pariu. Tem uma ameaça aqui na tua casa. Aê, boa. Nath, aqui dentro. Aqui dentro pra esquerda. Boa. Ó o bicho, ó o bicho. Ó o bicho, Nath. Presta atenção. Opa. Boa, boa. Olha a parede. Confere a parede. Confere na frente. Confere a retaguarda. Bora, Nath. Bora, bora. Concentra, concentra. Concentra. Avança, avança. Avança. Pra lá. Esquerda. Tem ameaça aqui. Tem ameaça aí. Boa. Boa, boa, boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí, Nath, vai. Tem ameaça aí também. Bora. Boa, 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 boa. Volta lá, volta lá, volta lá, Nath. Aqui, aqui. Isso. Cuidado, cuidado. Cautela, Nath. Cautela. Tem ameaça aqui. Tem ameaça aqui. Cuidado. Cuidado. Tem ameaça aqui. Calma. Calma. Vamos, 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 vamos. Bora avançar. Aí, ameaça. Olha lá, olha lá. Pega ele, Nath. Pega, pega, Nath. Bora, 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 bora. Concentra, concentra, concentra. Vai, vai, Nath. Vai, Nath. Mais uma. Mais uma. Concentra. Estou, 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 estou. Está murchando. Cuidado, concentra. Aê. Olha a sua retaguarda também. Olha a sua retaguarda. Boa. Tem. Aí tem. Tem mais lá. Tem mais lá, hein? Tem mais lá. Tem mais lá, Nath. Olha a sua frente, Nath. Mais uma. Boa. Retorna. Aí, esquerda. Vai, 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 vai. Cuidado com a ameaça, com a ameaça. Boa, 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 boa. Tem mais ameaça para lá, hein, Nath. Nath. Aê, boa. Tem mais ameaça no ambiente. Tem mais ameaça naquele ambiente. Vai. Mata ele. Mais, Nath. Mais. Isso. Boa. Para aqui. Para aqui. Tinha uma ameaça aqui. Não tem mais, Nath. Já matei, já matei. Boa, avança. Devagar. Ó. Boa, Nath. Boa, boa. Esquerda. Vai. Vai, Nath. Aê. Boa. Boa, Nath. Boa. Finalizou. Muito bom. Caralho. Mais. Boa. Foi bom, foi bom. Foi perfeito. Foi bom demais. Vem para cá. Mata a visibilidade, muito bom, velho. É nóis, é nóis. A colo perdida lá fora, Nath. A saída, a saída. Tem gente esperando a saída. Tem gente esperando a saída. Boa, 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 boa. Avança ali, ó. Avança ali, avança ali. Avança ali. Isso. Cuidado, cuidado. Cuidado. Olha lá, olha lá. Ficou para trás, ó. Corre, corre, corre. Tem gente esperando a lenda. Tem gente esperando a lenda. Vai, 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 vai. Boa. Fechou. Mais, 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 mais. Boa. 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 Aê. Boa. Cansou, boa. 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 Boa demais. Deixa eu tirar a GoPro aqui. Caralho. Meu Deus. Certeiros, hein. Boa, boa. Bom demais. Meu Deus, Nath, muito bom. Boa. A gente está vendo de longe ali que a agilidade, ela ainda estava pegando a mira da Airsoft, que é bem difícil. De frente ao Paintball, a bolinha, você tem que tentar com o pé com o olho. Sim. E com óculos escuros, é bem difícil. É, tem que tirar uma hora ali. É bem difícil, é bem diferente no Paintball mesmo. Baixa visibilidade. Baixa visibilidade. E você falou, Jota, sem pressão, mano. A gente não com pressão. Não, mas foi bem. Vai, Nath. É, eu fiquei intenso porque essa fumaceira não dava pra ver nada. Muita fumaça. Até eu. Você como policial, sobre a questão de Airsoft, de entrar de ação, como que ela está, né? Ela tem que melhorar alguma coisa? Cara, ela precisa melhorar um pouco mais, porque você está avançando muito em cima do oponente. Mas se você vai melhorar, os meninos vão te passar também. Mas isso, na verdade, também é até um ponto positivo, né? Um ponto positivo. É, no Paintball é importante. Porque se você ficasse um pouco mais de quadro e mirando, eu já não gosto. Eu gosto de gente que vai pra frente. Boa, entendeu? Então, é isso. Teve uma hora que você chegou muito perto do alvo, mas foi perfeito. Executou e ficou top. É nóis. Leo, o que você acha, Leo? Muito bom. Eu acho que foi rápido. O cronometria aqui deu três minutos e dois. Meu Deus. Foi muito bom. Arrasou pra caramba. Eu achei que ela foi boa, não. Bem, bem pra caramba. Agora, vamos fazer aquele treino da piscina. E xerebebel. O que é isso que eu aprovar? Você tem que ficar. Fica sem respirar. Mas pra que teste na piscina? Renato, se for uma lenda aquática. Nunca teve lenda aquática aí em sete anos local. Então, e aí, tem que ficar preparado pra quando tiver. Você pode safadeza? Não, não, não sei. Você tá... Não. Você tem que me testar em todos os ambientes. Aí, aí, aí. Não, não tem, Nino. Eu sou líder ou não sou? Não, você é o líder, mas isso aí não. Então tá. Mas eu voto por sim. Bruno, o que você achou? Mano, foi bem. A mira tava ótima, tava boa. Ela tava tirando bem lá dentro, mesmo com a visibilidade bem baixa. Eu acho que foi top. Foi um circuito bem longo. Então, a resistência dela foi muito boa também. É verdade. Isso aí, eu já treinou um boi velho aqui. Ah, mas tá bem? Eu também, eu falei. Eu também. Nath. Não, foi bem. Gostei. Seja bem-vinda. Você agora faz parte. Trinta dias de teste. Boa tarde. Vamos embora. É isso aí? Você tem um grupo agora. Já começou na sexta. Hoje é sexta. Tá sexta e vindo no domingo. Hoje é sexta. Você faz parte do Caçador de Enda Elite. Vou pedir pro Elite também, eu vou comprar um uniforme pra você. Me fala a cor que você gosta. O quê? Que uniforme você vai comprar pra ela? Ai, surpresa. Ué, eu vou ficar falando pros outros copiarem a minha ideia. Tá bom. O Elite, então, vai te dar um novo uniforme pra você ter o seu... Acho que, primeiro de tudo, você tem que acertar a sua cor. Ah, que cor eu quero? Quero um rosa? Quero um azul? Quero um preto? Transparinho. Quero uma parada mais militar, você que escolhe. E é isso. Eu acho que agora, segunda-feira, você já tá convocada pra sua primeira lenda. A gente vai ver como que você vai reagir. É, eu tô ansiosa. Certo? Vai ser segunda-feira, tá, galera? Segunda-feira já vai ter uma lenda que ela vai participar junto com todos os elites. Tá convocada também, tá, Léo? Deixou pra vai? Como fiscal. Tem que ter alguém pra cuidar desses meninos. E é isso, Gu. Perfeito? Ah, eu achei que ela foi bem pra caramba, porque foi eu e o Jota que começou o circuito. Eu falei, Jota, vamos fazer do jeito que a gente fazia nos nossos testes. Se ela for boa, ela já vai vir aqui na saída, que ela me surpreendeu já, que ela foi certinho. Passou bem, foi audaciosa, ousada. Pois é, ousada, ousada. Passa de alegria. Palmas para a Nath! Muito obrigada. Vamos embora, que eu tô pra tomar com vocês, Jota. Então é isso aí, galera. Essa é a nova caçadora de indeselite. Aguarde, que vai vir mais dois. Só não deu ainda que o meu avião entrou em manutenção, ia buscar ele. Vocês não moram em Londrina, nem no Paraná. Vou ter que buscar longe, mas vou buscar. Vamos aproveitar que tá no vídeo dele, vamos perguntar o quê? E a casa na vantada. Casa nossa, cadê? Inclusive agora, esses atuamentos, tem uma reunião com o cara da imobiliária pra nova, nova não, nova mansão. Cheguei no momento certo. Você vai ter uma casa também, junto com os meninos, certo? Dove, bora. E tem piscina. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto pra nós e... Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto